Sinto muito te dizer que não te amo mais Olhando para frente o que era nós e vou pra trás Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração Com você ou sem você conheço mais a solidão Você foi o mistério que eu tentei desdentar Se este amor foi só poeira, chuva, feio pra baixar Entre risos e lágrimas eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro, a dor será maior Vou indo embora, não me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Vou indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me liga, beijo e tchau Você foi o mistério que eu tentei desdentar Se este amor foi só poeira, chuva, feio pra baixar Entre risos e lágrimas eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro, a dor será maior Vou indo embora, não me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Vou indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me liga, beijo e tchau Vou indo embora, não me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Vou indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me liga, beijo e tchau